Eu tenho que falar a verdade pra vocês, tá mano? Eu tô muito triste com o meu radar de frutas e tipo assim, eu tô achando que eu joguei Robux fora. Antes de tudo, eu queria pedir pra que você se inscreva no meu canal, porque a maioria do pessoal que assiste o vídeo ainda não é inscrito. E deixar aquele likeão e também dar moral pro Nicolas, que também posta vídeo de Blocks Frutas aqui todos os dias, então passa lá no canal dele. E Nicolas, tô triste, cara. Não fique triste, eu tô na sua presença aqui, eu tô com você, você está comigo, é... Isso daí é coisa ruim. Ah, então tchau, fui embora. Ai, Nicolas, eu tô bem triste, Valho. Mas por quê? Tipo assim, tu não tá vendo, mas a rapaziada aí tá vendo. Tipo assim, eu tô há algum tempo aqui no servidor só tentando pegar as frutas que vêm no meu radar, porque é o seguinte, eu prometi uma coisa pra mim mesmo. Se eu comprasse o radar de fruta, eu ia tentar pegar todas as frutas possíveis. Pra não perder, tipo assim, porque, mano, todo mundo sabe, quem sabe, né, quem já jogou Blocks Frutas, sabe que, mano, é a Game Pass mais cara de todas. Então, tipo assim, é dinheiro, rapaziada, não é pouca coisa, não. E por que que eu tô falando isso? Porque, tipo assim, quando eu comprei, eu falei, cara, eu vou pegar todas. E só tá vindo fruta ruim, cara. Não, não, vocês vão ver agora, eu tô aqui, ó, com o radar, em, ó, vocês tão vendo, eu tô indo em direção à próxima fruta, ó. 16 metros, 10 metros. Que fruta que veio aqui, ó, ó. Ó, olha a fruta que veio. Dor, mano. Dor. Veio a Dor, Nicolas. Ah, mas pense pelo valor dela, não pra como ela serve a você. Pelo valor dela, ela tá boa. Como ela serve a mim? É, porque, sinceramente, eu não gosto da Dor, não. Não, eu também não gosto, tipo assim, a Dor, ela serve pra gente ficar teleportando. Mas, cara... Ai, que susto! O que, uma serabista? Não, apareceu um negócio de barco aqui. Ah, derrota que vem fragmento, derrota, derrota. Como que eu vou derrotar? Eles tão destruindo meu barquinho aqui. Tô chegando, Jãozinho. Só segura aí, ó. Chega na potência. Saiu um pouquinho demorado, mas... Não, eles destruíram meu barco já. Eu tava com o barquinho pequenininho. Ave Maria. Ah, é que não tem o que fazer. Ah, eu acredito, é complicado. Eu tô voltando aqui, ó, com a minha poênix. Menino voa, voa. Hã? Como você se sente tendo essas frutas maravilhosas? Ah, eu me sinto triste, cara. Eu só... Não, não, não. É que vocês ainda não sabem, tipo assim, dar melhor, né? Peraí, peraí. Ó, eu vou lá agora e vou mostrar as outras que tem lá jogada pra vocês terem uma noção. Tipo assim, você entra aqui, tem uma primavera que eu já deixei jogada aqui e tem uma spike. É, 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 é tudo isso, cara. É tipo assim... Triste. Pelo menos a Dor foi a fruta mais cara que eu já peguei. E ainda dá pra eu guardar, mas as outras serviram de nada. Não, eu vou até aproveitar a minha maré de azar aqui, Nicolas, e vou girar mais uma fruta. Fica vendo. Hum, vai, 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 vai. Ó, que legal, ó, 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 que legal, hein? Nossa, João, essa fruta é boa. Ó, que legal, hein? É o... Nossa senhora, só tem... É a Chup. O quê? Como é que é? É a Chup. A Lugia de Espadachim. Meu Deus, mano, tipo... Véi, por que... Por que, Nicolas? Por que? Olha isso aqui. É... É os... Mano... É as frutas... As melhores frutas. É as seis frutas da tristeza. E nada, João, da felicidade. Pensei assim, eu poderia não ter nenhuma fruta, mas eu tenho um seis. Não, é... Eu preferia não ter fruta. Caraca, o que o teu pode me dar, que eu tô aceitando. Ah, você quer? Então tô. Você quer mesmo isso aqui? Sem lucro. Eu acho que eu não tenho a bomba. Então tô. Mas o que você quer? A bomba pra mim já tá boa. Já tô alegre. Não, não é... É por... Ó, ó, fica vendo. Se liga só. Derrotar o bichones aqui. Ih, calma aí então. Deixa eu pegar a missãozinha. Que eu vá dar a pena. Nossa, eu quero terminar logo de despertar a minha fênix. Só que eu não tenho gente. Ah, você tem a... Fica complicada a situação. Ih, calma aí. Toma. Nicolas, acho que a gente tem que mandar aliado um pro outro, né? Ih, tem isso, né? Dei mó dano nele e ele nem aí. Ah, pensei que tem esse do bichinho aí. Ah, quem é poderoso é só eu, Nicolas. Ah, duvido. Duvido que você sobreviveria isso. É só correr. Tome. Cara, o elefante, ele é difícil, hein? É complicado. Nossa, você já... Você já ataca a fúria de novo? Não, né? Você ainda tá... Tá durando por enquanto. Acabou. É, eu tava vendo umas coisas sobre a luta do Luffy contra o Kaido e o negócio tá louco, hein? Ai, eu quero ver, eu tenho que começar a assistir. É, o negócio lá tá louco, não tô lendo. Ah, mas vai ficar mais doido ainda quando eu começo a assistir. Ah, claro. Quando você assistir aí fica louco. Essa que é a ideia do rolê. É, completamente. Ó, quando eu começar a assistir, só pra você ter uma noção. Eu vou começar a assistir, vou terminar os meus episódios em uma semana. Então tá, né? Você consegue fazer essa mágica. Mas, meu, eu tô muito triste. Muito triste. Não precisa ter tristeza, não. Ó, você me presenteu com uma bomba e vejo por esse lado. Eu presentei, meu amigo noob. Não, agora eu sou pro, né? Presentei pro. Com a pior fruta do jogo. Ué, é um presente. Presente é presente, irmão. Não olha o valor. Isso aí, já ouviu aquele ditado? É presente de grego. Presente de grego? É, presente de grego. Nunca ouvi, não. Não. E, tipo assim, não vem nada de interessante. Se eu for olhar aqui, ó. O que que tem? O que que tem? Nada. N-A-D-A. É o dia da sua sorte, João. O dia melhor eles virão. Eu vi uma dragon daqui a pouco. Não, e, tipo assim, se fosse alguma coisa interessante, eu juro pra você que eu acho que, de valor, a revive foi a melhor fruta que eu encontrei com o radar. Até hoje? Até hoje. E, ó, eu já devo ter pegado, sem caô, umas 15 frutas. Caraca. É, mano, tudo isso. E eu não tô nem zozo. Ah, tá se preparando pra quando você ganhar a dragon. Nossa senhora. O quê? Tá se preparando pra quando você ganhar a dragon. Quando vinha... Meu, eu nunca peguei a dragon na vida. Tipo assim. De, tipo assim, eu ir ali, encontrar ela, pegar na sorte. Ó, eu comi a dragon já duas vezes. As duas foi porque alguém me deu. Caraca. E uma você comprou, né? Não, eu não comprei a dragon nenhuma vez. Ah, não. Sim, tipo assim, comprar pelo dinheiro. Sim, sim. Aí eu comprei. Ah, sim. Juro. O lionzinho tá boladinho ainda. Ué. Ah. O quê? Eu esqueci de quem é essa pessoa aqui. É, então. Eu vi ele aqui e falei, nossa, vou derrotar ele. Pode abrir isso. Se você quiser derrotar, é só hora de dar dano, hein. Ah, mas aí eu vou destruí-lo. Não, pode destruir, fique à vontade. Pronto, acho que eu já dei o dano o suficiente. Finalizou? Finalizou. Você ganhou o XP? Não ganho foi nada. Ih. Tô triste. Ai, ai. Só quem é bom consegue é a Nicolas. Aí eu já não sei. Tipo assim. É aquele negócio também, né? Se vinha uma Dragon, já valeu a pena, né? Já recompôs tudo que já foi gasto. É, mas eu quero saber. Comenta aí embaixo. Algum amigo seu, alguém que você conhece, até mesmo algum youtuber, já pegou a Dragon no radar? Já conseguiu essa fruta usando o radarzinho? Mano, comenta aí pra pelo menos eu ficar feliz. E, velho, comenta as frutas aí que vêm no radar. Eu acredito que pode vir qualquer uma, tá? Mas agora eu tô começando a duvidar. Porque pra mim, mano, só vem fruta ruim. Eu não sei. Eu acho que o problema sou eu, Nicolas. O problema não é o jogo, não é Game Pass, nem nada. O problema sou eu. Enfim, mano. Fazer o quê? Paciência. A tristeza chega pra todo mundo. Chegou pra mim. Mas é isso, família. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like. Tamo junto. E tchau.